Boa tarde, pessoal. Eu vou ficar de pé, porque o pessoal lá de trás me vê, vê essa beleza toda. Olha só, que uma satisfação muito grande estar aqui hoje, nessa tarde, para encontrar vocês, dizer que esse é um caminho muito bom, esse caminho de formar, de trazer um pensamento também dos povos indígenas para a sala de aula, para a escola, trazer essa diversidade é fundamental. E, certamente, Cristino, eu e aqui a Aurita, que está presente, estamos muito contentes de poder perceber que há um interesse muito grande em podermos falar dos nossos povos, falar das nossas culturas, falar do nosso jeito de viver, de ser, e dizer que nós queremos mesmo continuar tendo um papel fundamental dentro desse nosso país, um papel também de formação de identidade. Então, estamos muito contentes de poder estar aqui. E hoje eu convidei a Aurita para estar conosco aqui, porque a Aurita está lançando um livro muito bonito, ela é uma cordelhista do povo... Ela é do povo Tabajara, lá do Ceará, mora aqui em São Paulo já há algum tempo, e é uma cordelhista que está trazendo a história do povo dela a partir do uso do cordel, trazer esse estilo literário para contar também um pouco da saga do seu povo Tabajara. Então, eu vou passar rapidamente para a Aurita apresentar um pouco o trabalho dela, e aí depois a gente retoma. Está bom? Vamos lá, Aurita, com você agora. Boa tarde. Como ele já falou, eu sou Aurita, sou do povo Tabajara, da aldeia Imburana, lá do Ceará, e sete anos eu moro aqui em São Paulo. E é um prazer estar aqui diante de vocês e poder falar do meu trabalho. Aqui em São Paulo é o primeiro livro, só meu, que está sendo lançado. Lá no Ceará foram dois, mas esse aqui é especial para vocês comprarem. Segundo as boas línguas, eu sou ainda a primeira cordelista mulher indígena no Brasil. Então, comprem, viu? Vou contar-lhe um segredo que aprendi como um enredo recitado em poesia de um grão que foi plantado, cultivado e germinado para se praticar todo dia. Esse grão vem da memória, transformado em história para a nossa educação. Foi um velho que me contou sobre o grão que ele plantou no despertar da tradição. Eu fiquei imaginando, na cabeça, martelando o que esse grão significa. Será bom para comer? Para ninguém, queria dizer, vai que esse grão não fica? Fui perguntar lá no rio, mas ela estava com frio e não quis me responder. Voltei até o curral, mas não tinha um animal para algo me dizer. Fui perguntar à jandaia, que se banhava na praia para o lado de Fortaleza. Ela me mandou voltar, e os ancestrais a escutar, e ouvir a mãe natureza. Aí me veio a lembrança, no meu tempo de infância, o que os velhos me diziam, que prestasse atenção na chamada educação e não deixar a cuca vazia. Eu ouço história na aldeia, e para que outros leiam, escrevo aqui no papel. O grão que eu estou plantando, outra geração deixando, mesmo em forma de cordel. Obrigada. Obrigado, Aurita. Quando a gente fala dos povos indígenas, quase sempre tem muitos equívocos. As pessoas... Os brasileiros, em geral, sabem muito pouco sobre os povos indígenas. Os brasileiros, em geral, sabem muito pouco sobre a nossa diversidade, sobre a cultura dos nossos povos. Quase sempre a gente aprendeu, e aprende, infelizmente, em muitos lugares, uma forma um pouco... um pouco equivocada. Não diria um pouco, não. Bastante equivocada sobre o que são, onde vivem, como vivem as populações indígenas. E, por conta desses equívocos todos, foram, ao longo do tempo, ao longo da nossa trajetória histórica, foi se criando uma... uma atitude de separação, separação, de afastamento, na verdade. Nunca houve, de fato, um encontro entre o povo brasileiro e os povos indígenas. Sempre aconteceram desencontros. E o encontro, vocês sabem, para ser verdadeiro, para ser bom, a gente precisa sair dele melhores do que quando chegamos. O encontro nos torna mais fortes, o encontro nos torna mais humanos. e o desencontro, ao contrário, ele nos torna menos humanos. Porque quase sempre, ao nos desencontrarmos de alguém, do outro, quase sempre a gente quer dominar. Quase sempre a gente quer colocar no outro aquilo que a gente considera a nossa perfeição. Então, no Brasil, do século XVI, o que começou a acontecer naquele momento foi justamente um desencontro. E um desencontro que culminou numa separação, num afastamento. O bom encontro é aquele que a gente aprende, o bom encontro é aquele que a gente troca, o bom encontro é aquele que nos permite aprender com o outro. E o desencontro é quando a gente quer dominar o outro. E o que aconteceu no século XVI foi exatamente uma tentativa de dominar as populações indígenas daquela ocasião. Um desencontro que culminou efetivamente numa separação, numa cisão, e naturalmente numa desqualificação das culturas tradicionais, das culturas originárias. Foi daí que surgiu também a ideia do índio, o índio genérico. Esse índio que a gente trata de uma forma equivocada, porque, sim, é uma palavra genérica que entrou no nosso vocabulário e entrou na nossa memória brasileira. Uma memória que foi feita justamente a partir desse desencontro. E esse desencontro vem sendo repetido, a exaustão, até os nossos dias. de modo que, em muitos lugares, em muitas escolas, em muitas instituições, o índio ainda é visto como um ser inferior ou é inferiorizado. É inferiorizado seja porque ele está no nível do folclore nacional, seja porque há, de fato, uma ignorância em torno dessas culturas. Normalmente, quando as pessoas olham para mim, elas imediatamente dizem que eu sou um índio. E dizem que eu sou um índio justamente porque eu tenho cara de índio, não é verdade? Cabelo de índio, olho puxado de índio, maçã de rosto saliente de índio e, claro, um corpo esbelto de índio também. Por conta disso, imediatamente as pessoas logo me chamam, me intitulam, me apelidam de índio. E, quando as pessoas fazem isso, elas estão, elas não sabem, às vezes, que estão reproduzindo apenas um estereótipo. Estão reproduzindo uma imagem que foi construída ao longo da história e que é uma imagem que efetivamente não diz quem eu sou. Diz quase sempre o que as pessoas acham que eu sou. Como um bom apelido. O bom apelido é aquele que cola na gente e que as pessoas, ao usarem essa palavra, esse apelido para nos identificarem, elas não percebem, muitas vezes, que elas estão nos chamando de uma forma negativa. Todo apelido é uma ausência. Todo apelido, ele traz em si um tratamento de ausência no outro. Por isso, os apelidos quase sempre têm a ver com o tamanho da pessoa, com a cor que a pessoa tem. Se é gorda, se é magra, se é branca, se é preta. Se é rico, se é pobre. O apelido tem a ver com aquilo que a gente acha defeito no outro. Se vocês perceberem bem, a palavra índio é uma palavra que quase sempre nos reporta a coisas negativas. Ou uma imagem congelada. Porque quando a gente pensa em índio, certamente alguns de vocês, quando ouviram dizer que vinham índios aqui, imaginaram um monte de coisa. será que ele vem pintado, enfeitado, será que ele vem todo peladão, balançando os balangandões dele por aí? Como será que ele vem? Porque a palavra índio nos remete a imagens. E também como nos remete a imagens do cara que vive lá na floresta, no bem bom, o dia inteiro, nadando, caçando, pescando, deitado na rede, tempão, só coçando o pé. Essa visão é uma visão romântica. Uma visão romântica que foi o tempo inteiro imposta para a gente. E a gente não se deu conta disso, na verdade. A gente não se dá conta que a palavra índio está ligada com um olhar romantizado. E quando a gente olha com um olhar romantizado, a gente tira a humanidade do outro. A gente está colocando em cima dele uma ficção. Por isso eu costumo dizer para as pessoas, lembrar, que apesar da minha aparência, apesar de eu ter essa cara bonita que Deus me deu, eu não sou índio. E lembro sempre, não existem índios no Brasil. Chocante, não é? Então vocês têm que fazer assim. Vamos começar, então. Eu costumo lembrar para as pessoas que apesar de ter essa aparência, de as pessoas olharem para mim e veem o tal do índio, eu costumo lembrar que eu não sou índio. e diria mais, não existem índios no Brasil. Aprenderam rápido, gostei. Brincadeiras à parte, claro, estamos ironizando um pouco isso, mas para lembrar que a palavra índio, ela é uma palavra que não diz quem eu sou. A palavra índio generaliza, porque ela também é índia, se a gente pensar, ele também é índio, mas nós não somos iguais. No entanto, essa palavra é como se nós fôssemos iguais, e nós não somos. Então, quando a gente fala, ainda que inocentemente, chama alguém de índio, como vocês viram que tem alguns parentes indígenas de outros povos que estão aqui, de outro povo que está aqui, está ali fora, a gente generaliza. Por quê? Porque a gente está acostumado a achar que o índio está sempre enfeitado, pintado, e tem aqueles traços, etc. Porque é uma imagem que foi sendo construída ao longo do tempo. E eu, pessoal, não sou índio, eu sou do povo munduruku. ser do povo munduruku não é a mesma coisa que ser índio. O índio tira de mim a minha identidade, porque me torna um genérico. Mas ser munduruku diz quem eu sou, de onde eu venho, que lugar do Brasil eu moro, qual é a minha cultura, a tradição, o que eu aprendo, no que eu acredito, como eu me relaciono com as outras pessoas. Isso, portanto, é a minha identidade. Então as pessoas não podem dizer que eu sou só um apelido, ou pelo menos elas não podem me tratar a partir de um apelido. Para a gente ser honesto com toda a nossa diversidade brasileira, a gente tem que dar espaço para que essas identidades aflorem. Então é muito importante que a escola comece a nos chamar pelos nossos nomes. Porque os nossos nomes vão obrigar as pessoas a irem atrás do nosso local de pertencimento, no lugar de onde a gente veio, aonde está baseada a nossa cultura. então é importante, fundamental, que a gente rompa um pouco com essa ideia do índio e comece a construir uma coisa nova, comece a construir uma relação nova com esses conhecimentos todos que as populações indígenas trazem. Eu sei que alguns de vocês estão falando, pensando, mas Daniel, você está falando do índio, mas está falando de indígena. É igual, são duas palavras parecidas. Índio e indígena não é a mesma coisa? Pois é, não é, não é, só que não, como dizem, só que não, não é. a palavra índio, se vocês tiverem a curiosidade de ir no dicionário e perguntar, vocês vão descobrir lá que índio é um elemento químico, número 49 da tabela periódica. Fiquei tão feliz quando soube disso, já era tanta coisa, ainda me descobri um elemento químico. Pois é. E no mesmo dicionário, se a gente vai perguntar, fazer a pergunta o que é o indígena, esse dicionário vai dizer assim que ele é o originário da terra. Ele tem, ele está ali antes, ele é o originário daquele lugar. Então, eu sou o indígena, ou seja, eu sou o originário de um determinado lugar dentro da nossa tradição, dentro da nossa cultura. A Urita é originária de um determinado lugar cristiano, é originário de um determinado lugar. Nós somos indígenas, mas não somos indígenas qualquer, nós somos também, temos a nossa identidade, cada um tem a sua identidade. Estamos falando aqui de pelo menos três identidades diferentes. indígenas, essa palavra índio é uma palavra que tem que ser aos pouquinhos, aos pouquinhos, eu diria, não totalmente estirpada, mas, pelo menos, ser refletida ao longo do tempo, nesses próximos, nos próximos tempos, porque essa palavra, como eu falei, ela nasce dentro de uma visão, de uma visão romântica ou romantizada. Vocês sabem que a maioria das pessoas tem esse olhar, o índio é gente boa, vive lá no meio da floresta, num bem bom, tem até uma música da Rita ali que canta, não é isso? se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, andar pelado no meio da tábua, num eterno domingo, e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, baila comigo como quem baila na tribo, né? Tudo errado. Essa Essa é uma visão romantizada. Todo mundo aprendeu assim, todo mundo acha que está de boa. Mas se a gente vai pensar direitinho nisso tudo, não está colocada a nossa humanidade aí, aquilo que somos de fato. Mas uma visão estereotipada, diria até preconceituosa. dos povos indígenas. Então, essa é uma visão, mas tem uma outra visão que é um pouco mais delicada, complicada, ruim também, que é uma visão ideologizada dos povos indígenas. Vocês certamente já ouviram por aí afirmações do tipo índio é preguiçoso, índio é selvagem, índio é atrasado, índio atrapalha o progresso e o desenvolvimento do Brasil. Tem muita terra, há pouco índio. Índio bom é um índio morto. E isso tem acontecido, tem repetido, porque vocês sabem, vocês sabem que índio não é pop, não é? O agro é pop. e, por conta disso, e por conta desse olhar ideologizado que se jogou sobre essas populações, com um objetivo muito claro de fazer com que essas populações fossem oprimidas, escravizadas, destituídas da sua humanidade, para poder, claro, ter seus territórios extirpados, ter seus territórios destruídos, invadidos, grilados. Então, essa visão ideologizada está dentro da gente. Por incrível que pareça, essas duas visões, tanto a romantizada quanto a ideologizada, moram dentro da gente, às vezes, a gente não se dá conta disso, mas moram. Eu dizia ainda há pouco que talvez alguns de vocês pensaram assim, vai vir um índio aí, então ele deve vir daquele jeito que a gente imagina. Mas, de repente, vocês encontram, se deparam com indígenas que escrevem, que foram para a universidade, que ganham prêmios de música, prêmios literários, que têm uma atuação dentro da sociedade brasileira, que têm diplomas, que são doutores, etc. E, quando esse currículo é apresentado, normalmente as pessoas arregalam os olhos e, imediatamente, elas se dão o direito de fazer um juízo de valor. Logo, dizem assim, ah, esses aí não são mais índios de verdade, porque eles já estão dentro da nossa sociedade. Alguns até, querendo nos elogiar, dizem assim, você já é um índio civilizado. um elogio, alguns acham. E, com isso, mais uma vez, se repete, se repete o estereótipo. Muitas vezes, a gente se pega pensando assim, porque, efetivamente, o sistema que a gente vive é um sistema que nos leva a pensar isso. Quando eu fiz essa brincadeira com o Agro é Pop, o que uma propaganda dessa está querendo nos dizer efetivamente? A quem ela está querendo atingir efetivamente? Ela está falando da maravilha que é o agronegócio. Mas não avisa que o agronegócio exige terra, exige água, exige derrubada de floresta, exige energia. E que isso tudo tem a ver com o meio ambiente. Isso tudo tem a ver com as pessoas que precisam do meio ambiente como parte da vida delas. Não diz que é preciso tirar as populações dos seus lugares. A gente só olha pelo lado, obviamente, o lado econômico. E o lado econômico é o que tem, aliás, sido atualmente, recentemente, a mola mestra de toda a nossa educação, de toda a nossa vida. e porque a gente não consegue olhar as populações indígenas de dentro para fora, a gente fica muitas vezes ao sabor dessas ideias que vêm contra essas populações. E essas populações estão ali há 518 anos sobrevivendo, lutando para manter parte, pelo menos, da sua cultura. e a sua cultura tem muito a ver com a sua humanidade ou com a forma que nós somos, como nós nos colocamos no mundo e como esse estar no mundo tem um jeito todo mágico de ser, poético de ser, mas, sobretudo, um jeito humano de ser. Ou seja, os povos indígenas não são povos perfeitos, não são povos que vivem num eterno domingo, não são os bons selvagens da literatura, não, os povos indígenas são, sobretudo, gente, e por serem gente, também tem seus problemas, suas dificuldades, tem seus sonhos, tem os seus desejos, tem seus planos, tem tudo aquilo que faz parte da nossa humanidade. Quando a gente olha por cima e joga essa visão, essa visão estereotipada, a gente esquece tudo isso. E toda vez que a gente reproduz esse conhecimento, reproduz essa maneira de olhar para esses povos, nós estamos repetindo, reproduzindo, nós estamos eu ia dizer matando, mas é muito pesada essa palavra, eu vou dizer assim, a gente está jogando para baixo do tapete da história essas populações e as suas humanidades. Então, quando eu digo para vocês que eu sou munduruku, quero dizer que eu tenho um lugar, que eu pertenço a um povo e que esse povo tem uma maneira muito própria de andar por esse mundo, que esse povo tem uma maneira muito própria de olhar para o mundo e dá respostas para os seus problemas, para as suas dificuldades. Olha para o céu, conta as estrelas, olha para a terra, lê as pegadas dos animais. É um povo que se sente parte do mundo e não dono dele. É um povo que se alimenta desse mundo porque sabe que um dia o mundo vai se alimentar dele. é um povo que tem um jeito de educar suas crianças que passa necessariamente pela ideia de realização pessoal aqui e agora. Nesse espaço que nós vivemos e estamos. Portanto, é um povo que tem uma economia própria, um sentimento religioso muito próprio, um sentimento espiritual mais do que religioso, um sentimento de educar as crianças de uma maneira muito própria, muito particular. Enfim, é um povo completo. Por isso também que o povo munduruku é um povo e não uma tribo. Certo? O povo munduruku não é uma tribo. O povo munduruku é um povo. Nós somos um povo completo. Assim como o povo apixano é um povo completo, o povo tabajara é um povo completo e todos os outros tantos povos que existem no Brasil, do qual o Cristino vai falar depois para vocês um pouco. E essa diversidade, esses olhares todos, são os vários jeitos de humanidade que existem nesse mundo. E o Brasil, pessoal, ele também é parte disso. Então as pessoas às vezes falam assim, então, Daniel, você é munduruku, então você não é brasileiro? Porque quando a gente fala assim, nós somos um povo dentro do Brasil e dentro do Brasil existem muitos povos diferentes, então você não é brasileiro? Somos sim. Eu tenho a honra de dizer que sou um brasileiro nascido munduruku. Eu sou um brasileiro que nasci munduruku. Olha que coisa bacana. Agora, nem sempre o Brasil nos aceitou como brasileiros. essa coisa de nós sermos brasileiros é uma coisa muito recente. Tem só 30 anos. Estamos pensando na Constituição de 88. Antes de 88, as populações indígenas eram vistas como relativamente incapazes. Ou seja, eram menores de idade. Por isso tem a história da FUNAI, a história do SPI antes da FUNAI, que era o braço do Estado brasileiro que cuidava das criancinhas, que eram os povos indígenas. Porque a FUNAI, o que é? É o tutor dos povos indígenas. E por que esses povos precisam de um tutor? Porque eles não conheciam, e muitos ainda não conhecem, o que é o Brasil. Esse lugar, essa terra, esse território que os hospeda, mas que efetivamente nem todos conhecem. Então, o que se fazia antes da Constituição? Se fazia políticas de integração dessas populações ao Brasil. Por isso que usavam sempre a palavra civilizar. Nós vamos civilizar os índios. E por que diziam que vão civilizar os índios? Porque os índios, e aí estou usando o termo da época, os índios não estavam dentro do quadrado. Para a gente se civilizar, a gente tem que entrar no quadrado. Não sei se vocês já sabem disso, mas todos nós somos chamados de civilizados porque nós respondemos a um quadrado que se chama código civil. Por isso somos civilizados. Obedecemos, respeitamos umas regras, umas regras de comportamento, de civilidade, que nos tornam efetivamente brasileiros. Não à toa o sistema cria maneiras, maneiras, formas de resguardar a sociedade a partir de suas forças policiais que obrigam as pessoas a seguirem esse mesmo código. por isso um ladrão precisa ir para a cadeia, porque o que está no código é que não pode roubar. E aí o sistema cria o sistema prisional para nos tornar novamente civilizados, para nos civilizar. Vocês sabem que isso acontece bastante quando uma pessoa vai presa. Ela se regenera e volta a ser cidadão de novo, porque esse é o propósito do sistema efetivamente. Então ele volta a ser o cidadão que todos nós desejamos, o que nós chamamos de cidadãos de bem. Nos tornamos cidadãos de bem de novo. Então os marginais precisam entrar, precisam ficar no código. E os menores de idade, os de menor, como se diz, eles também precisam ter o seu próprio sistema. E quem é que cuida desse sistema? é o Estado, o Estado brasileiro. Por isso temos o estatuto para cuidar das nossas crianças. Então isso tudo faz parte de um grande código de civilidade que se tem. Os indígenas, pessoal, não tinham, não participavam desse código, porque não falavam a mesma língua, não tinham a mesma cultura, a mesma tradição, o mesmo jeito de ser, não sabiam atravessar o farol, porque a cultura a que eles pertencem tem um outro jeito de ser, tem um outro código. Então o que fazia o Estado brasileiro? Nós vamos ter que civilizá-los, trazê-los para o código. E para isso nós precisamos fazer uma grande ação para civilizar. E isso foi feito principalmente através da escola. Então nos anos 70, quando o regime militar aprovou inclusive a nova lei de educação e tudo mais, os indígenas foram obrigados a irem para a escola. Mas que escola era essa? A escola indígena? Não, claro que não. A escola comum de todo mundo. E os indígenas tinham que aprender todos os conhecimentos que a escola passava. Tinham que esquecer a própria língua, tinham que esquecer a própria tradição, a própria cultura, o próprio jeito de ser, para poder absorver o jeito de ser brasileiro. E se tudo desse certo, no final das contas, receberiam uma carteira de identidade, de brasileiro, e uma carteira de trabalho. naturalmente, por conta disso, perdiam o direito às suas terras, e elas poderiam ser usadas pelo próprio Estado, e eles iriam naturalmente morar embaixo da ponte. A lógica de sempre. Obviamente, sempre tinha o interesse por trás disso. Então, durante muito tempo, a política brasileira foi uma política de exclusão mesmo, primeiramente. Depois, uma tentativa de civilização, de civilizar os índios para que eles se tornassem finalmente brasileiros. Em 88, depois de uma mobilização do próprio movimento indígena, o Estado brasileiro, pela primeira vez, disse, opa, calma lá, os indígenas são brasileiros. Primeira coisa. segunda coisa. Por serem brasileiros e indígenas, têm o direito de permanecerem indígenas. E cabe ao Estado brasileiro oferecer todas as condições para que eles continuem indígenas. Foi aí que nasceram os direitos dos povos indígenas, que estão na Constituição hoje. Direito à terra, direito a uma educação diferenciada, direito a um atendimento de saúde diferenciado, direito a ir para a universidade, direito de ter escola dentro das suas comunidades, direito de os professores que os ensinam também fossem indígenas. Porque era uma garantia de que eles poderiam manter a sua própria identidade étnica. Isso só tem 30 anos, pessoal. E, é claro, não tem sido 30 anos muito fáceis. Não tem sido 30 anos de coisa boa. Continua, as populações indígenas continuam tendo que lutar bravamente para que esses direitos sejam garantidos de fato. Que não seja só uma lei, uma lei morta muitas vezes. E isso precisa ficar muito claro para todos nós. Os indígenas estão nessa terra não é porque são os nossos originários. Eles estão nessa terra porque têm direito de estar. Estão nessa terra porque ganharam o direito de estar nela. Estão nessa terra porque são brasileiros. E, como brasileiros, têm direito de manter a sua própria cultura, a sua própria tradição. Então, tudo isso nos leva a um passo seguinte no olhar para esses povos. Temos, portanto, que romper com essa ideia genérica que temos deles para poder oferecer para as nossas crianças, para os nossos alunos, para os estudantes, um outro olhar sobre essas populações. Só assim é que vamos criar e começar a compreender o tamanho da diversidade que é o Brasil. Porque a ideia de o Brasil ser um único país é correta. Mas não é correto dizer que os brasileiros são todos iguais, porque não são. Não são. E aí eu estou pensando na identidade indígena, está certo? Não estou pensando nas outras diferenças que existem. Os indígenas são populações brasileiras que têm uma identidade étnica diferenciada. E precisam ser olhados assim. E precisa ser incutido na cabeça das nossas crianças, dos nossos estudantes, essa ideia de que os indígenas estão aqui para ficar. Eu vou passar daqui a pouquinho para o Cris, só vou encerrar aqui, dizendo assim para vocês que essa incompreensão que as pessoas têm muitas vezes das populações indígenas, ela tem, como eu falava no início, o poder de nos distanciar. E quando isso é possível, quando esse encontro é possível, o encontro de fato é possível, muitas vezes ele tem a reserva do nosso juízo de valor. O nosso julgamento de achar que eles que estão ali, são ou não são indígenas, porque têm uma vida, como todo mundo. Aí eu queria encerrar lembrando para vocês uma compreensão de tempo, que eu gosto sempre de lembrar para as pessoas, que o tempo indígena é diferente do tempo da cidade, do tempo ocidental. O tempo ocidental, vocês sabem, é um tempo linear, é um tempo em que tem o passado, presente, e alguns imaginam que teremos futuro, porque é linear, é uma visão linear. Essa visão linear é a visão, é o tempo da produção, é o tempo da riqueza, é o tempo do trabalho, é o tempo de fazer mil coisas, e muitas vezes, a gente fala, inclusive, que tempo é dinheiro, e corremos atrás o tempo todo de ser alguém, corremos o tempo todo atrás de riqueza, dizem que nós precisamos poupar, e a gente acredita nisso, fica poupando, porque um dia vamos nos aposentar com um salário maravilhoso de professores, e vamos finalmente nos tornar ricos e felizes, meses, porque nós teremos um futuro para viver isso, essa é a visão linear, é uma visão quadrada, a visão indígena do tempo é um pouquinho diferente, a visão indígena é circular, entre os povos indígenas só existem dois tempos, o passado, que é o tempo da memória, e o presente, que é o tempo do agora, em munduruku não existe a palavra futuro, não existe essa palavra, e não existe essa palavra por um motivo muito simples, a gente não experimentou o futuro, e a língua munduruku, as palavras, o vocabulário munduruku, tem muito a ver com as experimentações que a gente faz, quase, a nossa língua é uma língua muito prática, portanto, a gente vai dando nome, vai batizando as coisas a partir das nossas experiências, isso acontece que em São Paulo também, eu escrevi um livro inclusive que se chama Crônicas de São Paulo, em que eu peguei alguns nomes de bairros da cidade, e fui mostrando como esses nomes foram sendo dados, a partir da experiência do povo que habitava essa região aqui naquele tempo, então o tempo indígena é um tempo que leva em consideração esses dois momentos, o passado, que é o tempo da memória, e a memória serve para nos dizer quem nós somos, de onde viemos, e o que a gente faz nesse mundo, e o agora, o presente, serve para a gente viver tudo isso, o povo indígena é educado para ser um povo do presente, não à toa, os nossos avós na aldeia nos lembram, se o momento atual não fosse bom, não se chamaria presente, e eles diziam, afirmavam isso de uma maneira tão natural, que isso vai entrando na gente, e a gente vai sendo educados para o agora, para viver esse momento, o único momento que de fato nós temos, ora, é claro que os índios são preguiçosos, porque vivem para serem felizes, agora, para o presente, para esse momento, daí é que nunca se faz aquela famosa pergunta para uma criança munduruku, qual a pergunta? O que você vai ser quando crescer? Porque a gente sabe de antemão que elas não serão nada, simplesmente porque já são tudo o que precisam ser, e o que uma criança precisa ser? É, criança, e o que uma criança precisa fazer? Brincar, então cabem aos adultos oferecer todas as condições para que elas sejam plenamente crianças, e vocês acham que a gente faz isso só porque nós somos sábios? Não, a gente faz tudo isso, principalmente porque elas, as crianças, vão precisar ter vivido a sua infância, porque depois, se acontecer que elas cresçam, se tornem adolescentes, elas não vão ter saudade de ser crianças, porque já viveram tudo, um jovem precisa ser plenamente jovem para ele não sentir saudade quando se tornar um adulto, e a mesma coisa um adulto não pode sentir saudade de ser adulto quando ele se tornar um velho, porque cada fase da vida tem a sua intensidade para ser vivida, e nós temos que viver plenamente, por isso os indígenas praticam tanto os ritos de passagem, a gente não fica lá à toa dançando e cantando porque a gente não tem televisão para ver, é porque isso tudo tem um sentido de pertencimento ao lugar que a gente vive, a gente não quer nunca que uma criança deixe de ser criança e seja um adulto antes do tempo, porque a gente sabe que essa criança que ela não viveu agora vai fazer falta quando ela se tornar velho, que esse velho não vai ser inteiro, não vai viver de fato seu presente, portanto a ideia do tempo, da circularidade do tempo é a ideia de que nós precisamos nos encontrar com o passado o tempo inteiro, mas não ficar presos ao passado o passado ele é só uma memória que a gente tem que ter e essa memória é uma memória que nos leva a respeitar também os antigos os nossos ancestrais mais uma vez por isso a gente canta e dança por isso que a gente pinta o corpo da gente a gente não faz isso porque não temos papel para desenhar nós fazemos isso porque é um símbolo de pertencimento está certo? então lembrando pessoal a ideia do tempo é fundamental para a gente compreender o porquê que os indígenas lidam tanto e gostam tanto de estar na terra de pertencer a esse lugar de se sentir parte desse mundo não donos não proprietários não senhores e porquê que eles brigam tanto hoje para manter o seu pedaço de chão porquê que eles resistem tanto a entregar seus rios resistem tanto a vender a sua riqueza resistem tanto para evitar que as as grandes empresas vão lá furar a terra para tirar ouro tirar minério fazer hidrelétricas no rio é porque são incompetentes? não não é porque são incompetentes ao contrário é porque são responsáveis são responsáveis por tudo isso que faz o nosso pensamento ser circular nosso pensamento não ser um pensamento linear porque o pensamento linear cria a concorrência cria a briga cria a disputa e o pensamento circular cria a solidariedade e os nossos povos são povos solidários inclusive solidários com o Brasil que não os reconhece dessa maneira vou passar para o Cristino aqui está quase para dormir já muito obrigado oi boa tarde acertando os detalhes aqui do tempo tudo bem que bom encontro esse para a gente também é muito saboroso a gente às vezes até não dorme direito pensando como é que vai ser esse encontro ele tem que ser bonito proveitoso tem que ser gracioso e que tenha muita informação Daniel fala muito não é só ele não isso é natural dos povos indígenas ele estava falando da coisa da constituição nós tivemos um encontro esses mês passado a caravana mecucra e na caravana vieram vários dos velhões o Ailton Krenak não foi o Marcos Terena Álvaro Tucano Paulinho Payacan essa galera que trabalhou nessa coisa da constituição desses dois artigos e o Marcos o Marcos já tinha um respeito por ele mas a admiração cresceu ainda mais é preciso fazer um livro sobre a história do Marcos Terena Marcos Terena foi muito importante nessa coisa da constituição ele foi quem ele era o estrategista aquele que fica atrás só pensando o Álvaro é aquele que vai para a pancada então ele direcionava tudo pensava tudo e quando foi no início de 80 houve um encontro aqui os povos indígenas estavam começando a se organizar liderança aqui começando a se comunicar e quando foi no início de 80 teve um evento aqui em São Paulo no local de antropologia era um encontro de antropologia vieram vários indígenas dele veio Marcos veio o Juruna Mário Juruna fizeram uma conversa durante o dia e no outro dia a noite o Juruna falou o seguinte olha vem cá vocês aí dizem que tinha talvez uns 30 indígenas pouco mais amanhã nós vamos nos reunir sozinho não vamos deixar nenhum branco entrar mas por que Juruna porque nós precisamos fazer uma associação para a gente começar a pensar junto fazer as coisas junto amanhã vai ter eleição e no outro dia aconteceu uma eleição criaram a primeira associação indígena o Marcos foi que foi mais votado Álvaro veio para o segundo teve o Ailton pelo meio e eles começaram a pensar como é que nós estamos politicamente dentro desse sistema do Brasil e aí começaram a perturbar gente e quando foi na Constituinte que teve aquela eleição para deputados que ainda estava pelo menos uns seis só o Mário conseguiu ser aprovado foi até pelo Rio de Janeiro não tinha nada a ver com o estado dele e foram para criar essa coisa da Constituição precisamos colocar dentro da Constituição alguma coisa nossa isso o Marcos falando precisamos fazer isso e ninguém estava dando bola será que eles tinham amigos que era que estava com o Ulisses Guimarães e aí ele falava com esse amigo olha a gente precisa conversar com ele porque ele não recebia ele falou o seguinte amanhã quando ele chegar nós nós vamos chegar lá e tentar conversar com ele mesmo ele não querendo e aí beleza foi assim olha o Luís chegou chegaram lá um monte de gente de paletó indígena de paletó ficaram lá duas horas o Ulisses não atendeu eles começaram a dançar bater o pé e começou a perturbar o Ulisses manda entrar olha a estratégia do Marcos quando entraram Marcos foi até no Ulisses por trás colocou um cocá colocou um cocá e aí os fotógrafos pou 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 saiu no jornal no outro dia o Ulisses Guimarães está colocando dois artigos que falando sobre os povos indígenas o Ulisses Guimarães não falou nada que estrategista aí depois teve que marcar reunião para 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 os indígenas bolarem tudo isso o direito à terra o direito à cultura não foi a bondade dos brasileiros foram esse grupo que pensou nisso mas essa estratégia do Marcos foi foi demais uma outra é que perturbava ele perturbava ele e por ser índio é índio é índio e aí ele passou para fazer aula de pilotagem numa dessas coisas dos militares e aí alguém falou tu é japonês? eu sou aí ele falou por que eu falei japonês por que japonês é trabalhador japonês luta karatê japonês faz isso fez todo o curso de pilotagem na última aula pousando o avião ele esqueceu de apertar alguma coisa lá e aí o cara pô na cabeça dele ô japonês tu está esquecendo de fazer isso japonês é a tua última aula e ele pô desceu quando pousou saiu do avião permissão para falar concedida eu não sou japonês eu sou índio terena ali ele disse que baixou de uma vez toda essa ancestralidade nele e ele a partir desse momento nunca mais foi japonês não precisou ser japonês são curiosidades interessantes que acontecem nesse meio todo para a gente chegar até aqui com esses direitos que talvez tenhamos problemas mais sérios daqui para frente como já tivemos mas podemos ter a partir de agora mas é importante que mesmo esse artigo que trata sobre as terras indígenas que os jornalistas dizem que são terra indígena não é terra indígena só é dado o direito de uso fruto é o que vocês estão fazendo aqui sentados aqui nenhum de vocês tem o direito de propriedade nem o direito de posse então o uso fruto é só para você utilizar ali e pronto todos os recursos hídricos e minerais pertencem à união não há dúvida então quando aquele cidadão que nos chamou de marginais ele fala que há um perigo dessas nações se rebelarem e formarem um estado como é que vai formar um estado está na constituição que é só uso fruto não tem como fazer isso não tem mesmo mas as pessoas entendem como terra indígena aí vem toda aquela coisa de atrapalhar o progresso que o Daniel falou aqui um monte os povos indígenas tem muito a ensinar muito a contribuir com a sociedade brasileira especialmente em sabedoria especialmente em cuidado e isso vem por uma coisa muito simples que todos nós temos todos os povos todas as nações tem que são as histórias tudo vem a partir da história não é? tudo é história é história que é para quem canta gente é história que é para ensinar quando se faz alguma coisa errada na comunidade vai dar porrada não porrada vai gerar mais violência vai criar um ser violento é história conta uma história e essas histórias podem vir de qualquer um as histórias que tratam mais sobre a espiritualidade sobre o que nós estamos fazendo o que nós somos aqui na terra nessa passagem aí são dos avós os avós eles não podem se omitir dessa responsabilidade de ser avô se avô é bonito conta a história para os netos isso é extraordinário e aí tem as histórias mais absurdas possíveis as histórias que justificam porque as aradas são diferentes as cores porque o jacaré é daquele jeito porque a cobra grande é daquele jeito as menores tem veneno outras não tem porque que o sol foi embora daqui porque que a lua foi embora daqui tudo tem história tudo tem uma causa e consequência causa e consequência causa e consequência aí o avô a avó quando conta aquilo é tão tão especial tão nítido tão claro parece que eles estavam lá que a criança vai acreditar ela não vai duvidar do vovô vai duvidar vovô vai mentir para o netinho não vai vovô vai mentir para o netinho não dá por isso que as nossas histórias absurdas de origem do meu povo ser nascido do sol e da lua para vocês não faz sentido algum para a gente faz estudei agora eu sei que o sol está quantos milhões de quilômetros aqui nem sei quanto a lua eu sei que está 400 mil quilômetros mas eu não sei a distância do sol mas foram embora mas como é que o sol vier tem uma história que moravam aqui aí namoraram tiveram apixando depois eles brigaram aqui aconteceu isso foram embora é história gente como qualquer outra história como a história do munduruku que veio do centro da terra imagina caro sacaibe com o outro lá que eu não lembro o nome foi visitar lá em cima achou legal fizeram uma corda aí subiram gente feia gente preguiçosa aí quando foram subir os bonitos se dizem breu do povo judeu que o homem nasceu de quem do barro e a mulher tão completa tão complexa ser mais extraordinária das galáxias das galáxias todas nasceram de uma costela não é tão estranha quanto do sol e da lua quanto do centro da terra não é tão estranha é história gente é história que tem o poder que tem uma alma que ela é viva que ela está nesse globo e que ela tem o direito anda em qualquer lugar que ela tem o poder de se apropriar da gente se a gente permitir não tem gente que defende com a vida essa história do homem do barro e a mulher da costela por que que o meu não pode defender da luz do sol que é mais extraordinário ainda que essa aí pode não foram seres poderosos que criaram seres extraordinários é poder gente é magia magia tudo pode tudo acontece é por isso que nós estamos aqui se essa magia não tivesse acontecido quando vocês quando nós éramos pequenos esse mundo seria outro seria só guerra é isso é essa responsabilidade que que vocês que nós temos de contar a história de continuar falando desse mundo mágico desse tempo mágico para as crianças que elas que elas acreditem que elas acreditam nisso é uma responsabilidade muito grande para a gente as coisas ruins estão aí no mundo elas não precisam que ensinem sobre isso elas veem isso ela vai sentindo conforme ela vai crescendo isso é natural isso a gente não precisa ensinar a gente precisa desse mundo mágico e essa é uma responsabilidade nossa do educador conta a história conta a história conta a história eles vão parar conta a história usa música conta a história eles vão parar eles vão parar gente não importa a idade ele vai parar ele vai parar e aí você conta uma história daquela que faz ele voltar lá com com seus avós com seus pais aí a gente vai poder melhorar esse mundo o livro é uma é só materializado eu acho que as histórias como eu falei elas tem uma alma e que elas habitam todo esse globo aqui todo mundo deve ter acesso a elas mas algumas que ainda não foram materializadas em livros que precisam ser elas chegam para quem ela quer e ela se entrega simples assim por isso que as histórias são bonitas essas que você cria que tal que tal eu não acho elas não são legais elas são meia técnica meio assim histórias precisam de curvas histórias precisam de cachoeiras histórias precisam de obstáculos histórias precisam de dessa alma dela está muito clara muito próxima de quem está lendo por isso que quando a gente lê uma história bonita a gente vai para um lugar muito especial que é um lugar só da gente e aí você compreende o que aquela história qual é a função daquela história todas elas tem uma função a gente vai compreender isso é uma responsabilidade nossa é uma responsabilidade bonita ela é muito especial para a gente é para mim é para a Orita é para o Daniel é para vocês é para todo mundo é para todo mundo é a gente que tem essa 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 possibilidade de ajudar a melhorar esse mundo é a gente não tem não tem outros não os maus serão sempre maus mas a gente não a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer essa é a nossa missão minha missão no mundo é receber histórias já tenho cinco histórias recebidas uma foi extraordinária que foi o boca da noite um curumim que me contou a história de cinco anos escrevi essa história em menos de dez horas que eu recebi essa história de lá para cá que eu entendi mais premiado do Brasil ano passado gente selos aqui selo internacional ganhou o Peter Pan na Suécia concorrendo com 75 países únicos da América Latina entrou na lista de honra do Ibe que é o terceiro maior prêmio do mundo só perde para o Nobel e Hans Christian Andersen fui lá em Atenas buscar está aqui é porque eu sou indígena não não é gente não é por isso do Daniel ganhou Jabuti também ano passado ganhou vários prêmios também essa literatura essas histórias bonitas que nós recebemos que o mundo precisa ver que as crianças precisam ter precisam ver essas imagens essas ilustrações mágicas precisa ter ter isso gente temos que trazer mais humanidade é isso que nós precisamos humanidade livro história história canto história a guerra está por aí guerra a gente não precisa pensar muito não a gente vai para a esquina que a gente já vê isso acontecendo como a gente eu só quero eu só esse verso desse texto aqui não esse aqui o meu avô sempre falava que tínhamos que alimentar bem o espírito o corpo e também o espírito para crescermos fortes e saudáveis para buscarmos ter a coragem do bem te vi a leveza de uma pluma e a velocidade de um beija-flor mas não era só isso dizia também que tínhamos que ter a força e a destreza de uma onça e a fidelidade e o coração de um cão se isso aqui não é recebido eu não sei o que é bom a Aurita vai falar porque senão fica dois machos falando para vocês aqui eu acho que a mulher tem essa esse poder e tem essa força que nos mantém felizes no mundo obrigado gente na nossa aldeia tem sementes para plantar temo arco e temo flecha e um pajé pra nos curar meu pai Tupã meu pai Tupã meu pai Tupã quem nos permite aqui está quem somos nós estes povos faça uma reflexão somos gentes do passado ou somos troncos deste chão somos raiz da história com culturas e memória verdadeira tradição por isso caros leitores não leve para a sepultura o desejo de aprender o cordel também é literatura vale a pena estudar a poesia popular não leve para a sepultura eu que nasci na aldeia brincando e sendo criança ouvindo belas histórias sem ter do sistema cobrança vejo tudo diferente hoje no meio da gente tudo virando lembrança por isso eu sinto urgência de escrever e ser bom leitor para mudar essa história não precisa ser doutor porque cada profissão desde a iniciação passa pelo educador nesta mistura de raça o melhor é se juntar todos na mesma altura para errar e acertar a vida é passageira para se passar com bobeira e depois querer consertar me despeço por aqui a vocês agradecer gente grande de verdade sabe que precisa crescer parabéns aos pensadores do evento os organizadores e a vocês educadores foi um enorme prazer muito obrigada a esse tempo maravilhoso presente para ouvi-los e também comunicar algo a vocês que nem mesmo o Daniel e o Cristino sabem embora eles estejam por trás disso é o seguinte ambos autores são assessores da SME para a temática indígena e o que que eles fizeram que eles não viram ainda parte do currículo orientações pedagógicas para os professores da rede o ano que vem vocês irão receber este livro aqui maravilha e novamente reforço assim a a nossa alegria de poder participar desse projeto que é um projeto mesmo de educar uma forma digamos a verdadeira forma de educar é dar palavra mesmo às pessoas aos povos às culturas às diferenças para que esses povos possam essas culturas essas diferenças possam falar possam dizer possam contar a sua própria história nesse sentido a Secretaria de Educação nesta super de parabéns por essa iniciativa a gente fez esse trabalho com muita alegria com muito carinho a gente de fato é autor de muitos livros e a gente tem trabalhado muito no sentido de conscientizar as pessoas de criar essa consciência nas pessoas e foi muito bom ter poder ter a parceria da Secretaria também para fazer chegar isso a vocês que são na verdade os grandes protagonistas da transformação e eu fico muito orgulhoso de ser professor também por conta disso de poder dizer para as pessoas que eu confesso eu sou um professor eu professo a minha fé no ser humano e eu quero que esse humano seja humano de verdade e para a gente ser humano de verdade a gente tem que olhar para o outro não como a gente quer que o outro seja mas olhar para o outro como o outro é de fato e aceitar essas diferenças e poder olhar para o outro e dizer que a gente o aceita-se o respeita-se isso é o princípio da tolerância e tolerância não é suportar o outro tolerância é caminhar com o outro tolerância é dar ao outro a possibilidade dele ser plenamente o que ele é e a gente caminha junto com a mão firme com a mão com a mão junto unida como um encontro deve ser tá bom então a gente agradece a oportunidade nós temos alguns livros aqui fora também se alguém quiser olhar e vamos nos encontrar ainda e aí Legenda Adriana Zanotto